E galera, olha o tanto de Poco, que na verdade não é Poco, não é muito, são 4, smartphones da linha Poco. Eu decidi fazer um vídeo que na verdade nem são 4, são mais, só que eu não tenho os outros modelos, porque, na verdade, porque a palminha fica muito confusa, já vai ficar confuso, mas pelo menos eu tô aqui, ó, pra lhe ajudar. Vou mostrar hoje pra vocês, pessoal, os principais aparelhos da Poco no Brasil, são os mais vendidos, são o que a galera mais pergunta, e sim, a Poco ela é muito maior do que apenas estas opções que estão na mesa. Porque, por exemplo, o X6, ele é o mais barato dessa lista, que eu vou focar mais, né, que custa na faixa dos 1.600. Porém, abaixo, mais abaixo, nos mil contos, você vai encontrar novos modelos que estão até sendo lançados agora. O M6 4G, o M6 5G, o M6 Pro 4G e o M6 Pro 5G. Eu vou comentar por cima aqui sobre eles, mas, assim, eu nem gosto muito de falar deles, porque, na maioria das vezes, todo ano acontece, que a Xiaomi lança a linha Poco, porém, a linha Redmi aparenta ser mais custo-benefício nesses mais barato abaixo dos 1.500. Subindo de nível, você tem esses monstrões aqui, inclusive os recém-lançados F6 e F6 Pro, que, até respectivamente, ó lá, já mudou uma coisa que todo ano era a mesma coisa, porém que esse ano veio diferente. Inclusive, tá errado aqui, ó, ó, o carregamento, pessoal. A Xiaomi, esse ano, trouxe um carregador potente, foi pra todo mundo. Pro X6, pro X6 Pro, pro F6, agora é de 90 e pro F6 Pro é de 120. Carregadores super potentes e o legal é que ela deixou fixado em todos eles, com a lapada de bateria também, são 5.000 mAh em todos os modelos. E uma coisa interessante, a Xiaomi, ela abrange tanto, que esse cara aqui, que é o X6, existe uma versão dele da linha Redmi, que é o Redmi Note 13 Pro 5G, que é o mesmo aparelho, basicamente, porém que com 100 mAh a mais de bateria, e se eu não me engano, tem uma câmera de 200 megapixels. Já tem até comparativo no canal aí, falando dele e tal, mas como o foco dessa lista, desse vídeo no geral, é falar da linha Poco, que não é nada de pouco, é muito. Chega mais e vamos te mostrar bem completinho esse conteúdo, pra ajudar você a decidir e ficar de olho qual a melhor versão pra você contar. Bora lá! E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, meu povo, tá aqui o Zom, ó, ó, bonitinho na mesa aqui. Eu vou focar mais nesses aparelhos, por quê? Tava até pescando aqui, cara, porque é muita informação, viu? Deixa o like aí pela nossa honestidade neste trabalho, né? Vai dar um trabalho da peste aqui, mostrar tudo pra vocês, pra editar o conteúdo, mas a gente faz com muito carinho pra vocês. Então, deixa o likezão aí, se inscreve no canal se for novo. E pessoal, já vou até estar deixando o link de todos eles na descrição, porém que é legal nossos vídeos, por quê? Eu falo dos aparelhos, mas mediante o que eu tô falando, eu sempre deixo um easter eggzinho ali, uma dicasinha, que às vezes você tá na dúvida em qual comprar, e é válido demais você ficar de olho. Lembrando também que, pessoal, esses aparelhos, precisa-se você comprar em locais confiáveis. Tem muito golpe na internet e tudo, então sempre na descrição do vídeo eu deixo locais confiáveis, que eu indico comprar, com vendedores certificados e tal, principalmente a pronta entrega no Brasilzão, tá? Beleza, eu já falei pra vocês aqui no começo, que temos aí a linha Poco M. A linha X, eu acho que é a que mais vende no Brasil. Porém que vem a linha F, meu amigo, chutando a porta com duas pernas e dando mortal, que eu já até falei isso num vídeo, que meu amigo chegou pra ficar, pela primeira vez, até pra vocês verem, como curiosidade, antes de eu falar aqui, o Poco F6, ele veio tão focado, né, em relação a ser sucesso, que a Xiaomi divulgou que você carregando ele, com esse carregadorzão aqui, em 40 minutos, se eu não me engano, 35 minutos ele carrega de 0 a 100%, depois de mil ciclos, depois de carregar ele mil vezes, a bateria, a saúde da bateria ainda vai estar em 90%. Coisa que você pega um iPhone fio de uma égua, eu já até falei no outro vídeo, você pega o iPhone, você carrega 100 vezes, a bateria já está em 95%. Imagina mil vezes, né, que dá o quê? Dois anos carregando, vai estar em 80%. Então a Xiaomi, divulgando isso, demonstra a qualidade que ela tem nos seus aparelhos. Mas vem cá, deixa eu falar só por cima aqui, pra vocês entenderem, da linha Poco M. O que acontece? Vocês vão ver aí no mercado, né, no nosso Brasil, se você pesquisa por Poco M6, M6 Pro, enfim, vocês vão ver na maioria das vezes, dois modelos. O M6 Pro 4G, que a gente até já fez vídeo no canal, mas já tem 5G e tudo, tá uma confusão, porque no mercado da Índia, eles também estão presentes, né, caso alguém importe pra revender aqui no Brasil. Então vamos lá. Tem o Poco M6, pessoal, normal 4G, que a gente já fez vídeo no canal, que ele tem o MediaTek G99, um processadorzinho de entrada, que é muito bom, e eu indicaria comprar ele na faixa dos R$ 800 a R$ 900. Porque assim, é até complicado indicar esses aparelhos, porque a linha A da Samsung com o Galaxy A15 estão com excelente custo-benefício. Por isso que eu falo que a linha X faz mais sucesso, porque eles são aparelhos diferentes, né, tem superpotência, carregamento rápido e tal. A linha M da Poco, na maioria das vezes, perde pra Motorola ou pra Samsung aqui no Brasil em custo-benefício. Ah, Gerson, mas eu comprei! O bicho é bom demais, não sei o quê, mas o meu trabalho aqui é antes. Antes de você sair comprando. Então se eu puder indicar uma opção melhor, é claro que eu vou indicar, né, meu amigo? Então, né, dê um likezinho aí pra nós, ajuda demais o nosso trabalho, pra gente ficar animado, pra sempre continuar fazendo isso. Aí eu vou falar primeiro do 4G, né? Aí vem o Poco M6 Pro 4G também, que já tem uma tela AMOLED, né? O processador é a MediaTek G99 Ultra, já pula um pouquinho de patamar, porém que a faixa de preço dele, sempre ele tá pare a um Redmi Note 13 Pro 4G. Aí a Realme lançou recentemente, é o Realme 12. Meu amigo, tô te falando, esse vídeo aqui é cheio de informação. Então assim, essa linha Poco, eu sempre gosto de falar que, é, é um excelente custo-benefício, porém que você percebe que a Realme, que é a linha Redmi Note, a Samsung, tem opções mais redondinhas. Aí vamos pro M6 5G, que é que o M6 5G já tem. Essa versão, pessoal, ela é indiana, ela não foi lançada de forma global, mas funciona perfeitamente aqui no Brasil. A tela é somente HD, o processador é um da Image 6100 Plus, tem câmeras razoáveis, né? Uma frontal só de 5 megapixels, tá? Um aparelho bem de entrada, né? Isso trazendo mais a ideia do 5G, pra focar em um aparelho mais custo-benefício. Então, já não sei se seria tão interessante. Acho que vocês nem vão ver ele com tanta frequência no mercado aqui, de forma geral. Então, se você ver alguém querendo ele empurrar, não vá se animando não, viu? Outra coisa, ó. Aí vem o M6 Pro 5G. O que o M6 Pro 5G tem? É Snapdragon 4 Gen 2, com a telinha Full HD, porém que é um LCD IPS. O processador dele é razoável, né? Não vai deixar na mão, porém que é o que eu falo sempre. Os bichos são bons? São, porém que você vai encontrar a opção melhor por faixa de preço. Aí quando vem esse estroglodito aqui, ah, minha amiga, agora você falou a minha língua. Ó, não precisa nem pescar. Eu sei eles aqui, minha amiga, ó, de caba a rabo, de um lado pro outro. O Poco X6, esqueci do X6, acredita? Ó, não precisa nem pescar. Vamos lá então, pessoal, vamos lá. Todos eles aqui, como eu já falei no começo, vieram com carregamento super rápido e tal, coisa que a Xiaomi não tinha feito na linha Poco X do ano passado. Esse ano ela chegou, foi metendo o pé na porta e entrando com tudo. Vamos lá. Se eu pego todos os aparelhos aqui, e visualizo o design e tal, parece que cada um tem uma peculiaridade, né? Você pega aqui, inclusive, olha que interessante, o X6 Pro e o F6 Pro são idênticos. Olha que design semelhante, né? Porém que há uma diferença aqui, né? O X6 Pro, pessoal, tem uma traseira em plástico, enquanto o F6 Pro é uma traseira em vidro. É o primeiro da linha Poco a trazer uma traseira em vidro. O F6 e o X6 Pro, na verdade, no geral, né? X6, o X6 Pro e o F6 possuem a traseira de plástico. Só o F6 Pro que possui uma traseira em vidro, tá? Todos aqui possuem infravermelho para controlar eletrônicos, possuem exatamente o mesmo speaker de reprodução de áudio de som estéreo, sai aqui em cima, sai aqui embaixo, nos quatro modelos. Porém, tem uma vantagem para o F6, F6 não, tá vendo? É confusão. O X6 é o único da lista que tem entrada para fone de ouvido, beleza? Essa é a construção de cada um deles. Quando eu venho para a tela, ó, tela do X6, já é boa pra caramba, é uma resolução quad HD, do X6 Pro, do F6, são as mesmas telas. Quando eu venho para a tela do F6 Pro, meu amigo, aqui é que o negócio fica brabo. O F6 Pro, pessoal, ele tem uma tela, na verdade, assim, a Xiaomi divulgou que o F6 chega com mais brilho na tela. O X6 e o X6 Pro alcançam um pico máximo de brilho de 1.800 nits. A Xiaomi divulgou que o F6 alcança até 2.000, se eu não me engano. Porém, que eu comparei recentemente o X6 Pro contra o F6 e eu achei a tela aqui nos três, a gente tem basicamente a mesma tela, com resolução quad HD, que é quase um 2K e no F6 temos uma tela que sim, já é mais vantajosa. Ela tem resolução 2K e além da resolução 2K, ela tem um pico de brilho mais alto. De fato, a gente consegue perceber quando é comparado diretamente, tá? Então aqui, na tela no geral, cara, eu falo facilmente pra vocês que chega a ser impressionante o trabalho que a Xiaomi fez nesses aparelhos. Desde o Poco X6 já dava pra saber que ela ia fazer um negócio diferenciado, viu? A tela do bicho é boa, um brilho espetacular, além de todos conterem 120hz de taxa de atualização. Porém, tanto o F6 como o F6 Pro possuem 480hz de taxa de amostragem. Se eu não me engano, até o X6 Pro também tem, que é uma vantagem competitiva para jogos, beleza? E olha que interessante, eu vou até falar pra adiantar conectividade, que eu falei aqui dos carregadores, né? 120hz para o F6 Pro, 90h para o F6, o X6 Pro 67 e o X6 67. Porém, que o Bluetooth deles, meu amigo, a Xiaomi é doida, 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 doida. Ela pegou aqui, do nada, não sei porquê, colocou o Bluetooth 5.4 no X6 Pro e no F6, se eu não me falo na minha mão, não, foi no F6 Pro, na verdade, né? No F6 Pro foi a minha roupa escada, essa parte que eu vou pescar, porque ninguém é de ferro, né, meu amigo? Aí, eu já ia errar, mas olha que doideira. É notório saber que o X6 Pro teria uma versão de Bluetooth mais recente, está fazendo sucesso e tal, porém, que ela não fez isso com o F6 Pro, ela colocou o Bluetooth 5.3 e adivinha onde é que ela colocou o Bluetooth 5.4? No F6, normal, vai entender. E os dois carinhas aqui possuem o Bluetooth 5.3, se eu não me engano, na verdade, o X6 é o 5.2, então, em conectividade, eles são bem diferentes na questão do Bluetooth. Porém, que ambos têm o NFC 360, né, você paga assim, assim, e tudo enquanto que o bicho vai passar o seu cartão, só basta ter dinheiro dentro e outra coisa, eles também possuem 5G e também possuem todo aquele aparato da Xiaomi, infravermelho, o cara vai controlar o eletrônico, o som estéreo, os bichos são bons mesmo, é verdade, em conectividade, a Xiaomi sempre faz o gol pra dentro, como é que fala o gol pra dentro? Que conversa é essa, rapaz? Agora, vamos falar, tirem as crianças da sala, o negócio vai ficar brabo, é agora. Processador. Temos aqui o 7S Gen 2 no Poco X6, Dimensity 8300 Ultra no X6 Pro, o bicho é uma máquina, e o F6 tem o Snapdragon 18S Gen 3, aí muita gente falou, já você não entende como é que a Xiaomi pegou, lançou o F6 com o Snapdragon 18S Gen 3 e pro F6 Pro lançou o 8S Gen 2. Meus amigos, quando o cabo vai ver os specs, olha só na tela aí pra vocês verem. Primeiro que todos eles são as verdadeiras máquinas, trogloditas, e o que acontece? Muita gente não sabe, mas um S, o fio da água do S, muda tudo. E por ter o S no F6 normal, ele tem uma GPU inferior ao Snapdragon 18S Gen 2 do F6 Pro. Pra ter noção, meu amigo, o F6 Pro tem o mesmo processador de um Galaxy S23. Mas olha assim, até digo pra vocês, viu? Meu amigo que coloquei o Rodolfo aqui lá da lado, diferença nenhuma, diferença nenhuma, mesma coisa. Em processamento, o café com leite é o X6, tem o Snapdragon 7S Gen 2, que é um processador bom, baixo de frente com vários aparelhos, como a 55, a 54, e por aí vai, nessa faixa de preço ele é excelente. Porém, que meu amigo, não tem como comparar com o X6 Pro em processamento. Você tá comparando aqui o café com leite com o ProPlay da equipe, né? E aqui é os ProPlay também, né? Eles estão, assim, sério mesmo, de coração. Acaba vai comprar um celular top rápido da Xiaomi, o X6 Pro tá de bom tamanho. Acho que é uma das melhores disparadas opções hoje. Tem gente que fala, Gerson, eu quero um celular ligeiro, que não trate, que seja bom, que eu seja feliz com ele. Eu comprei celular X e Y, bateria é boa e isso é aquilo. Compre o X6 Pro e seja feliz, meu amigo. Ah, GSM F6, o F6 Pro é pra quem, então? Pra uma pessoa que quer jogar games de emulador. E jogos específicos como Call of Duty Warzone Mobile vai rodar perfeito no F6 e no F6 Pro. Porque, não é nem porque eles são mais potentes, é pela otimização que o chip Snapdragon dá. Então, assim, pra emuladores, né? Várias pessoas gostam de jogar o PSPP, que chama, né? Vários outros tem emulador de tudo enquanto que existe aí agora. Não sei por que, raios, fizeram a otimização mais pra Snapdragon. Porém, eu não estou falando mal do MediaTek. Porque, mano, o MediaTek é espetacular, pessoal. Saiu até já vídeo no canal comparando o Snapdragon 8th Gen 3 do S24 Ultra versus o MediaTek da Immense 8300 Ultra do X6 Pro, porque ele é muito potente. Porque, assim, na realidade, é a grande vantagem do X6 Pro, do F6 e do F6 Pro são os padrões de memória que eles carregam. LPDDR5X, que é a última geração de memória RAM pra smartphone, e o FS 4.0 de armazenamento interno. Eles estão tão à frente do X6, que o X6 tem um padrão de memória de duas gerações atrás, que é o LPDDR4X, e o padrão de memória interna de duas gerações atrás também, que é o FS 2.2, tem ainda 3.1 e agora 4.0. Então, dessa lista aqui, meu amigo, o mais potente são os três bichão aqui. O mais barato, que não vai te deixar na mão e vai ser potente que só, X6 Pro. Jesse, mas eu quero um potente que rode tudo e negócio de emulador e compatibilidade, etc. F6. Eu não vejo sentido você querer gastar mais pra comprar o F6 Pro só por causa de uma otimizaçãozinha besta, né, da GPU. É o mesmo celular, sendo bem sincero, já testamos aqui e conto isso pra vocês facilmente. Então aqui, até já pra encerrar o assunto, na verdade, tá tão longe de encerrar, porque ainda tem um assunto na câmera, né, que é até fácil de explicar pra vocês, porque assim, eu sempre falo nos vídeos, cara, não sei o que tá acontecendo, que a chama evolui em tudo, mas na câmera, eu acho que o trabalho deve ser mais voltado pro software, porque eu não vejo tanta evolução nesse aspecto. São excelentes aparelhos, tanto é que, acho que a evolução fica maior pro X6 Pro, porque assim, eu acabei de criticar, mas ao mesmo tempo já tô falando que o bicho tem a câmera boa, por quê? A evolução máxima que a chama teve em câmera nessa linha Poco X foi no X6 Pro, porque se eu pego a câmera desse cabinho e vim aqui, comparo com a do F6 e com a do F6 Pro, é surreal ver que basicamente tem as mesmas câmeras. O X6 Pro, ele grava em HDR na câmera frontal, na câmera traseira, em 4K30, e em vários vídeos que a gente já fez comparando o X6 Pro contra o F6 Pro, X6 Pro contra o F6 e até contra o próprio X6, deu pra perceber que ele, cara, já tem uma câmera excelente. Quando a gente pega os números, eles são super parecidos nesse aspecto também. A grande maioria tem 16 megapixels na câmera frontal, um ou outro tem 20 megapixels aqui, mas tá os specs na tela aí pra vocês, eu tô falando aqui mais rápido mesmo, porque senão o vídeo vai ficar um saco de grande. Que conversa é essa, rapaz? Que saco de grande? Cara, esse vídeo tá polêmico. Mas assim, pessoal, é a verdade, assim, eu brinco muito pra vocês aqui, mas é uma realidade simples de entender, meu pô. O X6 Pro já é o máximo que a Xiaomi já teve nessa linha Poco em câmera. Então, eu não tô nem querendo encher linguiça, tô falando a realidade. Pra até encerrar o vídeo, o assunto geral, quem é pra quem e quem pra não é quem? Vamos lá. Ó, a linha Poco F6 veio com excelente custo-benefício, inclusive suporte a gravação de vídeo 4K 60 quadros por segundo. Porém, que no F6 Pro, se você ativar, vai perder o HDR aprimorado pra vídeo. Coisa que eu não entendo da Xiaomi, pra vocês verem. Ela é tão... Ai, meu Deus do céu. Complicada, negócio de câmera, que ela pega e coloca aqui HDR em vídeo pro X6 Pro, aí pega o F6, que é top pra caramba, não coloca. É sério, não coloca, não tem HDR em vídeo, só tem as fotos tradicionais, etc. Vamos lá. Pra uma pessoa que quer um chip Snapdragon com uma bateria excelente, com uma puta otimização no sistema geral, ambos, todos aqui estão com a última versão do Android U14 com o sistema da HyperOS e é uma pessoa que vai querer o infravermelho, né, tem ali as opções como o A54, o A35 e vai preferir ele por ter o chip Snapdragon por conta das otimizações que ele oferece pelo carregamento rápido e pela bateria e vale super a pena, é um excelente custo-benefício. Pra quem é o X6 Pro, pra quem tá afim de comprar um F6, um F6 Pro ou até um próprio Poco X6 e quer gastar um pouquinho mais e vai saber que é um celular decente pra caramba. Pessoal, não tem como bater de frente com o custo-benefício do X6 Pro. Ele tem praticamente as melhores câmeras, né, a bateria é excelente, o processamento é sensacional, então assim, por R$ 1.900, R$ 2.000, que é o que ele custa, R$ 256 GB, não tem opção mais interessante no mercado. Talvez você vai achar em breve o Galaxy S23 F, mas vai perder efeito a bateria dele. Isso é uma puta realidade. Pra quem é o F6, pra uma pessoa que quer, eu tô falando aqui especificamente pra rodar emuladores e o carro do de Warzone Mobile que é um pouquinho mais otimizado. Fora isso, meu amigo, o X6 Pro bate de frente com ele em tudo. E se perder em alguma coisa é por besteira, né? Além do mais, tem até o Bluetooth 5.4 aqui, mas o F6 também tem, mas enfim. O F6 Pro pra quem? Pra quem é o famoso eu quero Xiaomi mais potente que existe. Ah, e se eu chegar pra pessoa e falar, mas tem um S23 Plus custando o mesmo preço, tem aí uma excelente câmera. Ah, mas eu quero o Xiaomi mais potente. Aí tá aí, o F6 Pro, se você quiser. Eu ainda indicaria pelo preço que ele vai custar, deve estar na casa dos 3.800 a 4.000 reais. Com certeza indicaria você comprar um Galaxy S23 Plus ou um Galaxy S24. Enfim, né? Que tem bem mais a entregar, a agregar no dia a dia. Porque na minha concepção a Xiaomi tem que ser custo-benefício porque quando você compra um celular acima de 3.000 reais você vai ter que pelo menos imaginar que o celular vai ser excelente em câmera. Porque celular hoje é muita questão de processamento que ele vai entregar, mas também é questão de câmera. E só quem consegue entregar boas câmeras acima de 3.000 reais é a Samsung, meu povo. Então, na minha concepção, pra vocês verem, o custo-benefício que o X6 Pro é é super real. Os outros aparelhos vieram mais pra agregar o X6 Pro também. Eu acho que se a gente fizesse assim, o mais custo-benefício em uma escadinha, eu vou colocar aqui na frente os mais que eu indicaria. X6 Pro com certeza. X6 eu colocaria bem aqui assim porque ainda tem um A35 da Samsung, algum Motorola que também é super interessante. O F6 eu colocaria ele bem aqui, ó. É um negócio bem em cima do muro porque o cabo vê que não muda muita coisa dele pro X6 Pro. O F6 Pro eu já colocaria bem aqui, ó. Pronto. Bem ali. É só um caso quando o cabo achar, ai, mas eu quero o mais top que tem da Xiaomi. Tá ali, ó. Se você quiser, tá ali ele, mas eu indicaria um Galaxy S24 ou coisa do tipo. Porque assim, não é questão de babar ovo, essas coisas não. A gente fala a realidade. Se a Xiaomi trouxer um negócio com um preço mais interessante, pior que nós estamos lascados, né? Porque tudo só aumenta no nosso país, vem taxa nova aí. Enfim. Espero que tenham curtido o vídeo. Um puta vídeo aqui grande pra mostrar pra vocês esses lá, paredes que são os mais queridos por vocês. E eu espero que tenha ajudado de alguma forma nesse conteúdo. Deixa o like, comenta a sua opinião aqui e se inscreve no canal se for novo. Se quiser comprar também qualquer um deles, tem uns links na descrição. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.